Ataque na diagonal da Fabiana, principal contadora do time no campeonato, tá aí a lei de rede, Fabiana, virando e conquistando o sétimo ponto pro Rio de Janeiro. Bola bem batida pela Fabiana, o passe foi excelente, que facilita esse tipo de jogada, principalmente quando você tem duas atacantes na rede. Jogadora central abrindo na saída, abrindo a rede e tendo dificuldade pro bloqueio adversário. Saque acabou sendo muito baixo da Fabiana, ficou a bola na rede, comemoração aí das meninas do Brusque. Já o terceiro erro de saque da equipe do Rio de Janeiro nesse primeiro sétimo, olha lá. O time de Brusque ainda não errou nenhum saque. A equipe do Rio de Janeiro que tem o segundo melhor saque da competição, né, após as cinco primeiras rodadas. Mesmo assim, nessa partida acaba falhando bastante. Agora foi bem a Renatinha na pingadinha, na bola largada ali na quadra da equipe do Brusque. A defesa não chegou, você tá revendo nessa Renatinha. O oitavo ponto do Rio de Janeiro faz oito a sete, vai pra primeira parada obrigatória do jogo, com um pontinho de vantagem na equipe do Rio de Janeiro. Em dezesseis anos de carreira no futsal, ele foi eleito três vezes o melhor do mundo. Manuel Tobias reúne craques como Roberto Dinamite, Vander, o Vander Carioca, o Djalminha, Edmundo, Wagner Pave. E grandes feras para marcar a sua despedida das quadras, grandes manatonias. Domingo, em 30 a tarde, Floral Brasileiro de Verão, ao vivo no Sport TV. Vamos ouvir aí o técnico Maurício Thomas. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, eu te convido agora na próxima, tá bom. Beleza. Concentra a sair do choque, saia do choque. Ele tá falando ali. Pois é, Mariano, o jogo é muito bom, a gente já imaginava todo esse equilíbrio, a equipe de Brusque faz um excelente início de Superliga. A equipe do Rio de Janeiro, com toda a sua tradição, ainda não se encontrou na competição, não se encontrou, como eu quero dizer, quer dizer, como jogou o seu melhor vôleibol, o vôleibol que a gente conhece, até porque é atual campeã da Superliga, praticamente com essa mesma equipe. Só que foi feito pela Dona Elisa, agora o levantamento da Flávia na banca, a bola pelo meio, funcionou a jogada com a Edna, ponto do Brusque. 8 a 8. Quando eu digo praticamente, que hoje a equipe não conta com o ponteiro Stefania, que fazia parte do grupo, terminou até no banco, a Regiane terminou jogando, e a Stefania hoje joga no vôleibol grego. São dois grandes times com grandes jogadoras em quadra, você curtindo as emoções da sexta e última rodada do primeiro torneio, o primeiro torneio da Superliga feminina, vale uma vaga na final desse primeiro torneio. O ataque, a bola foi para fora, foi direto para fora, o ponto para o Brusque. Segundo erro de ataque daqui para o Rio de Janeiro, né? O ataque da Sarsá para fora. Apelamente a Regiane também havia atacado uma bola para fora. Aí a Edna para o serviço. Não vai lá no saco daí, para o saco deagem, aliviou um pouquinho na hora de bater na bola, pegou ali a Fabi, levantamento feito pela Danilis, e a Renatinha jogou para o outro lado. Vamos ver esse contra-ataque da equipe do Brusque, é, não passou, ficou a bola na rede, um ataque muito baixo da Erika. Ela acabou pingando lá de fora, né? É, uma tentativa de bola de segundo tempo, pelo fundo ali, aí acabou deixando cair um pouquinho para tirar do bloqueio central, e a bola realmente não passou. Meninos, o Brusque chegaram a comemorar, ali a bola que pegou ele lá de fora, mas não tocou no bloqueio, não tocou na rede, por isso o ponto para o Rio de Janeiro. Aí o levantamento explodiu para cima do bloqueio ali, e não conseguiu pegar essa bola na sequência, a defesa do Rio de Janeiro. E a equipe catarinense está na frente, 10 a 9. A linha também tem sido nos destaques dessa equipe de Brusque, ela veio contratada do Minas. Confronto de líderes do Campeonato Francês, a vitória em casa deixa o Nancy a um ponto do Lyon, em que tem o artilheiro Karim Benzema. Nancy e Lyon, amanhã, 2h10 da tarde, pelo horário brasileiro de verão, ao vivo no Sport TV. Amanhã, a última rodada do primeiro turno do Campeonato Francês de futebol. A avançar com viagem da Lia, forçando em cima da Fabi que passou, o Danilins com a Regiane explodiu no bloqueio, a bola voltou, o Danilins pegou lá, hein? Levantamento da Thaísa. Regiane jogou sem muita força, mas com categoria, com visão de jogo, botou a bola na quadra e é ponto do Rio. Que belo trabalho da Danilins na cobertura do bloqueio. O ataque foi muito para baixo da Regiane, acabou sendo bloqueada pela Fabiola Berta, levantadora da equipe adversária. Danilins é que fez a cobertura, que proporcionou o contra-ataque com a Regiane novamente. Sacana, Thaísa. Aí saiu o passe, levantamento da Fabiola Berta para o ataque da Juliana. Botando a bola no chão e conquistando o ponto para o Brusque. Fique ligado, hoje tem mais jogos para sempre, hein? Hoje, Corinthians e São Paulo, a época decisão do Campeonato Paulista de 1982, com as participações de Vladimir Oscar e o escritor Marcelo Rubens Paiva. Jogos para sempre, hoje, depois do Sport TV News. Aí o saque de viagem, forçada em cima da Fabi, levantamento da Danilins, Regiane, sempre acionada, a Regiane lá na entrada de rede, e ela conseguiu virar. Mais uma boa bola da Regiane. Já é o quinto ponto dela. Continua ainda, continua como a principal pontuadora da partida, pelo menos até o momento. E a Danilins fazendo um grande início de jogo, em passes complicados, bola muito aberta na antena, fazendo inversões, tanto da saída para a entrada, como da entrada para a saída. Começou trabalhando bem a levantadora da equipe do Rio de Janeiro. O passe que vai saindo complicado para a Muniz, aliás, tem sido uma deficiência dessas duas equipes, né? Os dois, sim, precisam melhorar muito a recepção. O Brusque, por exemplo, tem a pior recepção da Superliga até aqui, apesar da boa companhia. Bola em cima do bloqueio, não passou, o Brusque comemora, o décimo segundo ponto, está na frente. Foi a Fabiana aberta e bloqueou. a menor jogadora de rede, a levantadora da equipe de Brusque, anteriormente já tinha bloqueado, a cobertura que funcionou, mas agora a bola voltou muito rápido, novamente, com a Regiane. Veja o saque em cima da Sarsá, passou certinho, Danilins levantou, a bola para a Fabiana, na diagonal, boa defesa da Fabiana aberta. Aí o ataque no fundo, botou a bola no chão, bola boa. Lia, belo ponto. Mas a grande jogada, fé defesa da Fabiana aberta. Que defesa da levantadora, uma bola complicada, é uma bola fechada, e já o final do contra-ataque, com a canhatinha ali, apontuando, pela segunda vez no ataque. E bola complicada ali, deu até impressão, que pingou do lado de fora, mas o fiscal ali, bem posicionado, gravou ali, bola boa. Foi até uma reclamação, da jogadora do Rio de Janeiro, que não bola fora. Tem um levantamento de manchete, bloqueio de novo. Subiu o duplo do Brusque, a bola tocou na Edna, não passou o ponto do Brusque. Abre três de vantagem. Passe ruim, bloqueio montado em cima da Regiane, novamente a ponteira do Rio de Janeiro, é bloqueada, agora pela Edna, a melhor da posição, até o momento na competição. Moreno e o Bernardinho, que não está gostando da atuação do time, pediu para parar, vai conversar com os jogadores. A gente reviu ali o lance, muito boa, parece que o Mandobal pingou na linha. Uma bola boa naquele ataque da Lía, aí falando o Bernardinho. Também para você lembrar que amanhã tem mais Superliga, amanhã Superliga masculina, o Minas só precisa vencer 1-7, para chegar à final do primeiro torneio da Superliga masculina de Rôleibol. Praticamente classificado para o time do Minas. Fique ligado amanhã, São Bernardo e Minas. 6h da tarde, pelo horário brasileiro de verão, ao vivo no Sport TV. Olha o arrepio daquela grande defesa da Fabiana aberta, depois o contra-ataque com a Lía, aquela bola, eu achei que pegou a linha assim, foi bem marcado pela Fiscal. Aí o saque em cima da Sassá, conseguiu o passe, deslocou a Danilins para fazer o levantamento de manchete. De novo o Regiane. De novo ela ataca sem muita força, né? Olhando onde vai colocar a bola e põe ela com precisão. Wilson tem que fazer milagre. A levantadora da Lênins, que não tem o passe na mão. E a Regiane atacando bolas complicadas, como essa agora, bem afastada da rede, praticamente, com bloqueio quebrado. Mas o passe está muito ruim. Porém, agora a substituição da equipe do Rio de Janeiro. Entrou o número 9, e a Fabi Michele no lugar da Regiane número 5. saiu. Estava esboçando a defesa lá no fundo a Michele, mas não conseguiu chegar. 15 a 12, o time do Brusque na frente.